o caralho ligão tá então tá cansado né carinha de cansado rogerinho com essa cara de bonito o primeiro campeonato de sem risadinha em que foi isso? gemeu roliço batalha tá boa vamos lá galera seriedade tá boa boa batalha boa batalha aí ó rogerinho faz uma cara de de borsal tá ligado gente essa é a batalha gente ô câmera menina ó bota na cara do ligão bota na cara do rogerinho bota na minha cara agora agora bota onde você quiser gente que batalha hein ó rio contra sampa nossa o digão tá sem expressão nenhuma ele tá adorando isso que tá quietinho batalha boa o rogerinho tá usando alguns artimanhas aí ó boa boa rogerinho apelando começou dando uns trapas o digão 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 deu um leve sorrisinho aí ó foi pra lá e foi pra cá que isso digão 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 tenta fazer uma parada rogerinho desafiando ali não essa é boa igão essa é boa não mudou nada rogerinho continua sua batalha caralho é a batalha mais longa que eu já vi de disputa de no rio aí o igão é bom rogerinho se esforçou fazendo vários várias né pra chamar a atenção do cordo safado e o gordão e mostra uma comida para ver se essa porra não rir o que é isso essa é a batalha do século hein o gordão ó rogerinho cruzou o braço vai então vem cá então ó descruzou relaxou errou não conseguiu botar o pé em cima agora botou o dia do igão olha a merda desistiu ó o que é o a nossa gente inteiro ó o 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 Que boa foi essa. Ele ia sair e voltou. Ele ia sair e vai sair e vai sair. Ele ia sair e vai sair e vai sair e vai sair e vai sair. E aí? Ele ia sair e vai sair e vai sair. Eu não sei nem que porra é essa. Um, dois, três e... Entendeu? E aí? Um. Ele ia sair e vai sair e vai sair. E aí? Lá vamos nós de novo. Tô aqui, pare. Hoje tá foda, hein? Os caras querem ficar competindo mesmo. Não, pare de tampar o rosto. É o primeiro podcast que tem competição de quem não ri, viado. Essa é a final, hein? Essa aí é a final, hein? Não queria avisar nada, não. Quero ver quem vai ser o grande campeão da noite. O rongerinho. Verde doende verde. E gão. Barriga de égua. Pedei. Vai criar um clima. Ó. Barriga de égua segue forte. A antena verde tá de boa. Eita porra. Tá confortável pro duelo. Já pediu seu iFood aí, galera? QR code na tela. Link na descrição. Esse é o podpá, mano. Seu programa diário a partir das sete horas da noite. Se você tá clicando, chegou aí do nada. Tá rolando o maior campeonato de sem risa dólar. Entre Rogerinho e Gão. Gão. Ih, Gão tá menosprezando. Vai tomar até um gole. Ó. Rogerinho sempre com truque. Ó. Me segue lá no meu Instagram, rapaziada. Mítico. Segue lá. Caralho, o braço dele vai deslocar. Tá botando no lugar. Ó. 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 Caralho, é o campeonato Mais longo de sem risadinha Gente, vocês são Muito competitivos, gente Nunca vi duas pessoas Que legal tá procurando piada Boa Boa Nossa, mano Meu Deus Quem Vigão Não, te iludiu Te iludiu Ih, mano Ele tá Ele é competitivo Ele é competitivo Cara chato, mano Ele é competitivo Ele quer competir Que isso? Não para não Quem manda Não para não Tchau, tchau.